A Letícia Soares, cadê você Letícia? Mas o que é que vamos ouvir agora, Batista e a Letícia Soares? Que nem Giló. Então por favor, o palco é de vocês. Laia, 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 laia. Se a gente lembra só por lembrar de amor que a gente os dias perdeu. Saudade até que assim é bom, tu cabra se convencer. Pois é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém se a gente vive a sonhar, com o que se deseja revir. Saudade até que assim é ruim, eu tiro isso por mim. Eu vivo doido a sofrer. Ai quem me der ao voltar, pros braços do meu soltar. Saudade é sim, pois doer, e amarga que nem Giló. Mas e que pode dizer que me deu triste a chorar. Saudade o meu rimédio é cantar. Saudade o meu rimédio é cantar. Laia, 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 laia. Que solo feinerado. Que solo feinerado. Saudade até que assim é bom, tu cabra se convencer. Pois é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém se a gente vive a sonhar, com o que se deseja rever. Saudade até que assim é ruim, eu tiro isso por mim. Eu vivo doido a sofrer. Ai quem me der ao voltar, pros braços do meu soltar. Saudade é sim, pois doer, e amarga que nem Giló. Mas e que pode dizer que me deu triste a chorar. Saudade o meu rimédio é cantar. Saudade o meu rimédio é cantar. Laia, 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 laia. Que maravilha! Mas olha, parabéns, você deu uma bela voz. Obrigada. Eu, de batista, eu não preciso comentar alguma coisa? Eu não ouvi. Ah, bom. Mas parabéns aos outros músicos, né? Os Zabombeiro e Triangueiro. Pra mim é o instrumento mais difícil de tocar. Porque eu não sei pra onde vai. Tem um dos dois. Acordeão também. Tentei aprender, aí eu lembrei que batista do acordeão existia. Eu desisti de tocar. Me falaram que batista, às vezes quando está na roça, toca umas canções que faz arrepiar, inclusive, os passarinhos que estão dormindo por lá, né? E eu gostaria de ouvir um pouco isso. Pode ser, batista? Então, por favor, vamos tocar. Isso que é forró! Menino lindo, não sei viver, sem o teu amor, longe de você. Naquele dia que você se foi, e o nosso amor ficou pra depois. Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, você viver, sem o teu amor, longe de você. Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, você viver, sem o teu amor, longe de você. Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, você viver, sem o teu amor, longe de você. Naquele dia que você se foi, e o nosso amor ficou pra depois. Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, você viver, sem o teu amor, longe de você. Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, você viver, sem o teu amor, longe de você. Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, você viver, sem o teu amor, longe de você. Isso que é forró! Vale, batista! Que maravilha! Obrigado, Letícia! Obrigado você por participar desse programa. Maravilha! Maravilha!